A Francial Fraudas Descartáveis é muito mais que uma simples loja. Francial, preços de atacado. A maior variedade da região em Fraudas Descartáveis, infantis ou geriátricas. Na Francial, você também vai encontrar perfumaria, nutrição, produtos para higiene, acessórios, inaladores, carrinhos para bebê, cadeirinhas para automóveis, banheiras, chiqueirinhos e muitos outros. Quem tem estoque, pode oferecer os menores preços. Francial Fraudas Descartáveis, preços de atacado, em dois endereços. Rua Miguel Braga, na Boa Vista, fone 3621-8282. E no bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do LN, fone 3621-8181. Na Francial, Mônica, tripla proteção, R$ 36,99. Pampers, Supersec, R$ 19,99. Ninho, 1 mais 800 gramas, R$ 19,99. Fraudas da Mônica, sem primeiros dias, tamanho P, R$ 19,99. Inaladores e umidificadores, melhores preços da cidade, em até 12 vezes. Trabalhamos também com nutrição para adultos. Consulte nossos preços. Francial Fraudas Descartáveis. Apoio da Mônica, em um dia, 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 em